Amanhã de manhã Envolver em meus braços E em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Descultamos de tudo Quando mais tarde Nos lembramos Que a frida cortina Já é noite e o dia Até final O pedido já está Quando mais tarde Nos lembrarmos De abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Obrigado Obrigado O churro O lindo trabalho dele É o dia É o dia Tchau Obrigado.